Olha uma máquina aí, gente. Abaixa o som, 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 som. Uma máquina no Japão, ó. Conversível, ele tá fechando ali. Tá verde, hein, gente? Tá verde, não amadureceu ainda esse. Olha o ronco do bicho, olha o ronco do bicho. Eita, ia sair igual de correr, hein? Ah, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Gosto de correr. Tá verde. Quando madurar, então.